E aí pessoal do YouTube, aqui é Álvaro Preto pra mais um vídeo e hoje eu estou aqui com André, Andrezinho Batera. Ele vai falar um pouquinho aqui sobre quando ele começou, trabalhou com música, tocou em banda, o que não fez, o que fez, quem mandou ele fazer tal coisa, se patrocinou, se não patrocinou. Então a gente vai trocar uma ideia aqui, mas a ideia principal desse vídeo é falar sobre como trabalhar com música, os pontos bons, os pontos ruins e as coisas com vários pontos de vista, né? Então a gente já teve a entrevista aí com o dono da escola, agora a gente vai ter com um Batera aqui, profissional, beleza? Isso aí André, maravilha, de boa, então primeiro já se explica aí, fala quem tu é, de onde tu veio, o que tu gosta de comer, fala alguma coisa aí e já era. Bom, pra quem não me conhece, eu estou no Instagram como André, o meio da Batera, tem a nossa página no Facebook, que eu tive que refazer tudo aí recentemente por conta que eu fui hackeado e tal, Foi uma trabalheira do cacete, então eu estou recomeçando de novo no cenário aí, e a nossa página é Vai Andrezinho Oficial. Vai Andrezinho Oficial, é a nossa página do Facebook. Isso aí parece coisa da Kel. Tudo começou aí. Parece coisa da Kel. Partiu daí, né? Beleza, mas conta aí, você está ainda trabalhando com música, deu uma parada? Sim, hoje eu estou com uns projetos diferentes, né? Eu estou preparando umas apostilas, preparando uns play alongs para bateristas iniciantes, é até um intermediário, né? O que são esses play alongs? É a música sem a bateria, que é para as pessoas poderem estar estudando. É um playback de batera. Playback de batera, é exatamente isso daí. Playback de batera. É isso daí. É um karaokê de batera. Não, karaokê não, porque o karaokê mostra o que você tem que fazer, né? É, no play along não, é só o clique e vamos embora. É isso aí. Bom, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu quero saber é o início, tá? Então, se você conseguir lembrar, não que você seja velho, 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 mas se você conseguir lembrar o ano, a época que... Vinte e poucos de estrada. Quase isso. Vinte e poucos de... Quase isso. Então, tipo assim, o ano que você começou, como que foi? Certo. O que que você tinha, o que que não tinha e tal. Não precisa entrar muito a fundo em pontos, tipo assim, pô, era difícil isso aqui e tal. Mas, tipo assim, quando você começou, o que que tinha na época, o que que se tocava na época. Certo. O que que era moda, o que que não era, sabe? Dá só uma visão geral, assim, desse início. Então, o meu maior influenciador, até hoje, por mais que ele não goste, é o meu irmão. Seu irmão. O meu irmão mais velho. Ele não gosta de bateria. O seu irmão mais velho é o... O Edilson. É o do Cavaco. Isso, o do Cavaco. Sim. Que ele sempre foi o meu maior influenciador, assim. Ele é o cara que me dá os empurrão, sabe? Que dá as chacoalhadas. Mano, bora, bora. Exatamente. Se não fosse por ele também, eu só estaria tocando em casa, igual muita gente faz, tá tudo certo. Entendi. O que que eu fiz? Em 2003. 2003, na época que tinha uns comícios, tinha aqueles negócios, aquela... Sim. Sabe? Comício de... Federal? Federal? Não. Municipal. Que era pra prefeito, tal, esses negócios. Aí... Então era de vereador, né? Não era municipal. Era só vereador, prefeito e... Só vereador e prefeito. Não, eu que comecei... Eu comecei a tocar na... Perto da... Da época de eleição de... Deputado Estadual, Federal. Ah, tá. Eu comecei um pouco depois. Eu comecei um pouquinho depois. Então foi assim que aconteceu. Como que foi? Ia ter um show de uma banda em Jandira. Certo. Era aniversário da cidade e tal. Aí eu tinha uns amigos que já tocava. Não sabia tocar, mas já tava na área. É, já fazia barulho. É, já era o pessoal da escola, sabe? Tipo... Eu tinha ali meus 15, 16 anos. Aí o que que o pessoal falou? Pô, vai na prefeitura. 2003, né? 2003. Falou, vai na prefeitura. Não, mas... Mas beleza. 2003. 2003. Mas tu já tocava em 2003? Já. Comecei a tocar aí. Volta um pouquinho antes. Como tudo começou literalmente. É, tipo assim... Cara, eu aprendi assim, eu fazia assim, sabe? Então... Que aí você já pulou os estágios. Tipo assim, eu já tocava um pouquinho. Não, mas começou exatamente aí. Você não tocava nada? Não tocava nada. O que que aconteceu? A minha mãe, que também não gostava... Sim, eu lembro dela. É, ela foi, chegou na minha avó, que a minha avó, ela frequentava uma igreja. Certo. E pegaram a bateria emprestada da igreja. Foi tipo assim, foi na quinta-feira... Que era aquela que ficava... Uma vermelha, que ficava lá na escola. O que que aconteceu? Ela foi lá, pediu pra minha avó pegar essa bateria emprestada pra eu treinar de quinta-feira até sábado, que seria o show. Olha a loucura. Eu fiquei sabendo que ia ter o show e comecei a ir. Entendeu? Então, peraí, quinta, sexta, sábado... Você ficou quase três dias com... Isso. Pra estudar, pra tocar. Exatamente. Sem saber absolutamente nada. Entendi. Por conta desses amigos que já tocavam, entendeu? Só que os caras tocavam entre aspas, né? Era que estilo? Que vocês tocavam? Rock. Eu comecei no rock, é. Cara, rock é meio grande, assim. Tipo, dá uma especificada. É, na verdade, assim, a gente queria tocar de tudo, né? Tudo que a gente ouvia, assim, relacionado ao rock. Desde Malonhas Assassinas... Mas mesmo que vocês tocassem de tudo, vocês conseguiam tocar de uma certa forma. Vamos supor, às vezes, que nem vocês tinham feito o cover da Ana Carolina depois. Certo. Mas vocês fizeram em um estilo. A música era de outro estilo, mas vocês fizeram em outro. Vocês tocavam mais o quê? Era hardware? Core? Não. Era que estilo? Assim, mais ou menos o que vocês queriam no começo mesmo. Então, um dos meus irmãos me deu um CD do Raimundos. Raimundos. Me deu um CD do Raimundos. Aí a gente começou a tocar em cima disso. Um negócio meio punk mesmo, assim. É, eu e o meu primo, que na mesma época, o David, ele ganhou um violão. Então, assim, a gente começou exatamente aí, entendeu? Junto, assim. É. Já começou exatamente querendo fazer igual os caras grandes já faziam. Do zero, né? Do zero, bora ser assim. Exatamente. Entendi. Que esse sempre foi o meu foco, né? Porque, assim, meu irmão, ele falava, meu, se espelha sempre em quem já tá fazendo sucesso e vê como esses caras fazem. Só que isso eu só fui entender dez anos depois. Que já mudou tudo. Que já tinha mudado tudo. Que aí foi quando eu comecei a estudar, fui me aprofundar mais. Mas eu toquei por quatro anos sem ter uma bateria. Toquei por quatro anos com a bateria emprestada. E, assim, é claro que a gente não conseguiu, né? Tocar nesse show do Ira, porque também não é tão fácil, né? É. E até porque a gente não sabia nada. A gente fazia umas gravações muito fuleiras e achava que aquilo ali era o máximo. Eu ainda tenho uma cassete aqui com um ensaio lá no Pandora. Então. Pesado. De 1900 e Guaraná com Rolha. Era 2000, bolinha aí, frutinha. 2004, por aí. Eu comecei em 2004. Eu comecei, literalmente, em 2004. Mas, tipo assim, eu comecei com banda no final de 2004. Então, 2005, assim que eu comecei. Começou a se engajar mais. Toquei em algum lugar, em algum lugar, né? Remunerado, né? Nada. Foi o rosto. É, porque o primeiro show que eu fiz foi isso que me deu incentivo também. Porque o primeiro show que eu fiz já foi remunerado. Foi muita coisa? Não. Mas por mais que fosse... Eu ganhei dinheiro e já tava tocando pra caralho. Tá entendendo? Por mais que fosse 5 reais. Falava, poxa... Ganhei alguma coisa, né? E a minha mãe, ela falou exatamente isso. Ela falou, porra, esse negócio dá dinheiro. Vai pra cima disso. Só que, claro que, assim, não é só o dinheiro que conta, né? Isso a gente vê com o tempo. Você tem que gostar também. Porque se você não gostar do que você tá fazendo, nada vai dar certo. Literalmente. Tem que gostar muito. E uma outra coisa que eu aprendi também no decorrer dos anos, que eu levo pra vida toda, é que, assim, você precisa de ter metas. Metas precisam de ter prazos pra começar e prazos pra terminar. E uma meta sem um planejamento é só um sonho. É tipo isso, mano. Então, vamos lá. Próximo ponto é... Dificuldades. Nesse começo. Essa primeira trajetória. Agora eu quero que você só fale as coisas difíceis. Vixe. Os pontos difíceis, entendeu? É. Porque, normalmente, você falou... Porque, assim, ó... Quem for assistir isso aqui, vai ver assim... Cara, ele pegou a bateria emprestada a quinta, sábado ele tocou, carai! Faz pra porra! Simples! Isso que eu imaginava também. Entendeu? Aí parece assim, nossa, velho! Que coisa tranquila! O cara pegou meia horinha ali na quinta, meia horinha na sexta, meia horinha no sábado, e tchau! E de noite foi tocar. E tranquilo. Então, isso aí é tranquilão, né? Então, conta as dificuldades. Desde isso, do comecinho, né? Até os dias de hoje. Não, até os dias de hoje. 100%, mas, tipo assim... Até começar a tocar em banda e você sentir que... Pô, agora eu acho que eu... Agora eu acho que eu tô tocando. Sabe? Agora eu acho que eu tô fazendo música de verdade. Porque tem aquele começo que você acha que tá fazendo. Sim. Que você... Porque os amigos, né? Os amigos falam que tá legal. Você acha que tá muito bom. Você acha que tá muito legal. Aí, quando você vai ver... Mais pra frente, você fala... É, não era tão bom. Não era tão legal. Então, assim... As dificuldades do começo, até começar a ficar legal. Porque depois disso, você já tem uma alta crítica que você começa a pensar assim... Ah, deu certo? Não deu. Ah, isso aqui... Pô, pra mim estudar aquilo ali... Cara, vou ter que prestar atenção nisso aqui e tal. Você começa já a se autopoliciar. No começo, não. Você entende o... Aí você acha que é só isso. Aquele... É em tudo. Exatamente. Então, assim... A dificuldade até você começar a sentir que... Ah, tá. Isso aqui é um estilo. Se eu fizer assim, é outro estilo. Sabe? Como assim... Você começa de verdade, assim, falar... Agora eu tô entendendo. Certo. Qual que foi a primeira dificuldade, assim... A primeira não. As primeiras, assim. As primeiras. A pior de todas elas é a aceitação. Porque, assim... Como assim aceitação? Aceitação do público. Porque, assim... Não adianta... Isso eu entendo hoje. Que não adianta você criar um produto... Sem você ter quem compre. E nada se cria do zero. Tudo exige um planejamento... Umas estratégias e por aí vai. Só que, assim... Quando você começa... Você tá cheio de expectativas. Então, você não tem muito direcionamento. Entendeu? E outra... O instrumento que eu toco... Não é... Não digo que é... Que é um instrumento tão difícil... Mas não é um instrumento tão fácil. E pra você treinar em casa... Sua própria família te rejeita. Entendeu? É aquele instrumento que ele é uma... Uma base, né? Ele mesmo que a... A banda seja muito boa... O bater não é tão bom... Se o bater errar... Cagou todo mundo. Exatamente. É uma coisa assim... Uma responsabilidade a mais, né? Praticamente ele que faz o ritmo do Jaxa 4 ali. É, ele é o ritmo. Ele é literalmente o ritmo. Ele é o cara que... Que comanda a banda. Entendeu? Quem vai definir o que é o que... É ele. Então, assim... Essa responsabilidade... Eu só comecei a ter mesmo... Depois de 2008 pra cá. Entendeu? Por conta dessas dificuldades que... Essa aceitação do público... Que sempre tem... A galera que não entende muita coisa... Pra eles tá tudo normal. Tá tudo bem. Então você tá pensando... Você tá falando sobre música autoral mesmo. Isso. É, na verdade, assim... É... Eu tô generalizando, né? Na forma de tocar como um todo. Porque, assim... Pra você tirar um cover... A galera que tá ouvindo... Que é um cover perfeito. Eles tão imaginando... Sei lá... Você vai tirar um CPM e eles tão imaginando o Ricardo tocando ali. Entendeu? Eles querem que você seja igual o cara. Em questão de ritmo. É... Intensidade. De timbre, de tudo. Isso, exatamente. Entendeu? Então, assim... Pra você entender isso... Do público... Porque, assim... Amigos você não pode considerar como... Como o seu cliente. Digamos. Entendeu? Você tem... Eles podem tacar o balde d'água... Gelado... Ou pode te... Exatamente. Te erguer... É tipo... Nunca é uma coisa assim... Cara, tá legal, mas melhor isso aqui. É... É sempre assim... Caralho, tá foda. Ou, tipo... Pô, tá ruim isso aí, mano. Exatamente. Ou é um ou é outro, né? É... Ninguém nunca vai te incentivar. Então, assim... Esse tipo de aceitação... Que... Que foi o ponto mais difícil. Entendeu? Até em questão dos meus próprios vizinhos mesmo. Eu já chamava a polícia pra mim algumas vezes. Entendeu? Por nada. Só pelo fato de eu estar fazendo barulho na minha casa. Entendeu? Só que assim... Eu entendi... Eu entendi o seguinte... Na verdade, assim... Se você não pratica... Por mais que você... Acha que sabe alguma coisa... Se você não pratica... Você vai ficar pra trás. Exatamente. Aí começa uma concorrência muito desleal também, né? Porque assim... Como eu falei lá no início... Que parece fácil. Ah, então qualquer um pode pegar... Chegar e sair metendo louco. Porque se você não tem também uma estabilidade financeira... Entendeu? Vai ser complicado pra você. Aí tem toda aquela parte, né? Tipo... Pra quem eu vou mostrar? Entendeu? Onde que eu vou vender isso daqui? Mas volta um pouquinho... Onde que eu vou buscar parcerias? Volta um pouquinho atrás. Porque assim... O pensamento do... Da série... É o trabalhar com música. Então a gente tá pensando... Você já tá pensando aí em como vender e tal. Essa dificuldade é até hoje. É, mas hoje... Hoje tá um pouco mais tranquilo... Porque digamos que tem uma aceitação maior na internet, né? Só que do mesmo jeito que... E tem veículos direcionados também. É, mas... Hoje do mesmo jeito que... Tá fácil... Tá fácil pra todo mundo. Exatamente. Antigamente você... É aí onde entra aquela concorrência desleal que eu já falei. Aí é o problema tipo... Cara, você toca a batera? Beleza. Cinco mil toca também. Ah, você fez um play? Cinco mil o cara fez o play também. Mais barato. Aí o problema... Fica assim. Só que aí eu queria que você voltasse também falando assim... A dificuldade de estudar. Entendeu? A dificuldade pra estudar. Porque você falou... Quatro anos sem batera. Quatro anos sem bateria. Entendeu? Com a bateria emprestada dos outros. Isso gera... Então... Não sei se você lembra também... Mas quando eu comecei... Com bandinhas assim e tal... Eu não tinha guitarra. Eu tinha só um violão que tá na salinha de bateria aqui. E eu ia pegar a guitarra emprestada pra tocar com o guitarrista da banda dele. Então eu andava mais ou menos três quilômetros. Buscava a guitarra emprestada. Ia tocar onde eu precisava. Voltava e devolvia pra ele. Então eu sei desse ponto. É essa a dificuldade que eu quero... Sabe? Toda a dificuldade. Porque aí a gente vai ter o... O primeiro trabalho. A gente vai pensar na dificuldade mais pra frente também. Volta um pouquinho atrás e fala assim... Da dificuldade do começo mesmo. Sabe? De tipo... Locomoção. Tudo. É. E você fazer em casa e chegar no ensaio também e não dá certo. E mano... Pô, treinei em casa, véi. E o negócio não funciona. Sabe? O começo. Essa é a primeira dificuldade. Só pra dar uma aquecida. Que aí depois a gente já vai pensar aqui, ó. Primeira apresentação. Primeira. As primeiras apresentações. Como foi? O que que... Você entendeu? Só pra dar esse gásinho assim. Que aí a gente continua esse papo. Aqui no primeiro trabalho. Entendeu? Que a gente vai... Vai abordar depois. Então fala um pouquinho. Nesses quatro anos. Qual foi as maiores dificuldades assim pra você? E como que era os... O fechamento de agenda. Sabe? Porque tinha um grupo de agenda lá, não sei o que e tal. Conta um pouquinho sobre o preparo que tem que ter pra fechar essas agendas. Isso daí é uma loucura. Porque assim... De dois mil e... Dezesseis. De dois mil e dezesseis pra cá. Eu decidi fazer só freelance. Então assim... Entrei numa plataforma. Onde só tem músicos aleatórios assim e tal. Essas coisas... O cara que precisar. Independente se é pagode. Se é axé. Se é o que for. O cara vai te chamar. Entendeu? Aí você tem que ter muita flexibilidade na sua agenda. Porque assim... Às vezes as pessoas te veem nos eventos. Imagina que você só... É que nem você falou agora a pouco. Imagina que você só toca com aquele fulano. Aí pra conciliar tudo isso. Principalmente pra mim que sou batera. Você tem que desmontar de um lugar e montar em outro. E tem toda essa parte da logística. Porque a pessoa ela vê o show acontecendo. Mas não sabe o preparo que é. Uhum. Tem todo um... Né? Principalmente... Toda uma logística. Ixi Maria. Principalmente pra bateria. Porque você tem que microfonar. Um por um ali. Equalizar. Aí você vai lá. Testa. Toca. Testa. Grava. Testa. Toca. Grava. Testa. Isso daí você tem que chegar duas horas antes de começar o evento. Pelo menos, né? Depois é mais uma hora pra desmontar. Entendeu? Aí você sai... Fora tocar. Fora tocar. Aí você tem que disponibilizar aí... Fora o transporte. É. Você tem que disponibilizar aí umas cinco horas do seu dia. É pouco ainda, hein? Dependendo do lugar é pouco. Entendeu? E já teve vezes que assim... Eu saí do sertanejo e fui tocar com o pagode. Aí saí do pagode e fui pro... Pro MPB. Entendeu? Tipo, na mesma noite. Corrido, né? Corrido. Só que assim, a vantagem é que quando você vai... Tem alguns eventos que você vai... Que lá já tá tudo preparado, né? Só tá esperando o artista lá. Só tá esperando o cantor. Então quando é assim é mais tranquilo. Eu prefiro levar minhas coisas, né? Eu sempre prefiro levar as minhas. Que aí a gente monta tudo do jeito que acha que deve lá. E tá tudo certo. Mas eu trampo. Falar, mano... Toca naquela pedra ali. Vou te dar o seu cachê e fora. É. Toca e tchau. O importante é tocar. Que eu fiz até um episódio sobre freelance, né? Como músico freelance. E é esse ponto. Você pode ser músico freelance de um estilo? Pode. Só que provavelmente você vai ganhar pouco dinheiro. Exatamente. Você não vai fechar muito o contrato. Porque a ideia é assim. Você... Ainda mais quando começa. Você não fecha cachê gigante. Entendeu? Então a ideia é que você tem que fechar muito cachê. É. Você tem que fechar muito evento pra render. Pra no final do mês você falar. Opa, paguei tudo aqui. Beleza. Tá tranquilo. Aliás, a conta me sobrou. Porque normalmente a pessoa acha que ela vai fazer. Ah, vou fechar um cachê ali por 800 conto. Aí... Vai lá e... Não acho. Tem um cara pagando 200. Tem uns 150. Exatamente. Tem outro pagando 300. Sabe? Nunca... Raramente. 150 é o que mais tem. 150 é o padrão. 150 é o padrão. 100 e 150. Entendeu? Tem nego que vai falar assim. Mano, aí você divulga seu trabalho aqui e tal. Vai ter muito disso também. É. Quando é mais tempo desses negócios é mais barato ainda. É. Então você vai pensar assim. É de 100 a 300. É tipo um piso. Tá? Você pode receber a mais? Pode. Mas você vai ter que ter um nome lá em cima já. Não adianta você... Ah, eu quero receber a mais e seu nome é pequeno. Cara... É. Ela... O pessoal vai preferir pagar... Três vezes que você vale... Pra outra pessoa... Que ela tem nome e toca pior que você. Exatamente. Porque ela quer vender. E ela tem que vender pra alguém que... Venda alguma coisa. Entendeu? Então por isso que você tem que tá... Quando você começa a ficar conhecido... Não, fulano e tal é bom. Fulano e tal é bom. Fulano e tal é bom. Aí é a hora que você começa a cobrar o que você acha mais justo. E aos poucos vai subindo. Não adianta você começar assim e vai falar... Mano, meu cachê é mil e é mil. Véi. É. Porque se você for comparar também com... Com pessoas que já tem um conceito, né? Você pode ver que esses caras também... Eles não recebem muito bem. Eles fazem muito show. Mas por cachê eles também não recebem muito bem. Hoje não, mas uns três anos atrás... Tinha muito cara aí que... Tirava facinho... Seiscentos, setecentos contos. Aham. Por cachê. Hoje... Diminuiu muito. Porque começou a aumentar a demanda, né? Começou a aumentar muita demanda. Aí o cara começa a pensar assim... Mano, tô pagando setecentos contos pra esse cara aqui... E tem um Chiquinha ali... Chiquinha ali toca a mesma coisa, véi. Entendeu? E tá pedindo duzentos e cinquenta... É ele. Você entendeu? Inclusive eu já perdi serviços assim já. Né? Porque... Tinha fulano que fazia mais barato. Tinha fulano que fazia por oitenta. É. E provavelmente você já ganhou serviço assim... Porque tinha fulano que fazia por quinhentos. Exatamente. Você entendeu? Então assim, não é uma coisa... É lobo comendo lobo, véi. Não tem essa coisa assim. É selva. Que era isso que eu tava falando no começo... Dessa concorrência desleal que a gente tem. Você entendeu? Porque eu dei uma cortada e tentei. Aham. Porque tinha que ter uma cronologia. Você já tava lá no final, já. Mano, o bagulho é louco. Aí já assusta. Não, é que eu tava contando o tempo, na verdade. Fulano se tem, mano. Pois é dita, né? Que é dita, mano. Rapaz. Agora, qualquer coisa, corta em duas e tchau. Mano, material assim é pra quem quer. Maravilha. É pra quem quer. Não adianta você fazer um negocinho resumido, cheio de informação. Aí o cara assiste só porque o cara tem preguiça de assistir um negócio. Mano, assiste dez minutos por dia. Quem quiser. Maravilha. A ideia é, é... Não adianta você se esforçar tentando empurrar uma coisa pra alguém que não quer. O cara quer assistir vídeo de cinco minutos e tocar. E tocar um negócio. Não adianta, velho. Se a pessoa não tem a força de vontade de assistir uma hora de um negócio, de assistir. Não tô nem falando de estudar. Tô nem de ler, né? Só olhar. Só assiste, velho. Fica ouvindo. Entendeu? É dois caras feios, mano. Não tem muito o que ficar assistindo aqui. Então, esse negócio de tempo eu sou desencanado, tá? Pontos ruins, tá? Mas os pontos ruins que eu quero falar aqui é sobre desavenças ou quebra de contrato. Sabe? Coisinhas, picuinhas que às vezes acontecem. Sabe? Não precisa falar sobre o quê. Que ponto. Mas sabe, você vai tocar num lugar e não sei o quê. É furada e tal e deu ruim. Aí assim, mano. O que eu fiz aqui, velho? Eu dispensei o trampo ali pra tentar ajudar aqui e deu ruim aqui. Será que eu te conte a pior situação que aconteceu isso aí? Conta alguma, sabe? Ou dá uma passada por cima, entendeu? Ó. Uma. Duas, vai. Vamos contar duas piores situações. Uma pior e uma mais pior ainda. Nenhuma das duas tem um lado bom. Tá. A gente foi tocar num lugar chamado Guaianazes. Tá. Muito longe, extremamente longe. Pra quem não sabe, a gente tá na zona oeste de São Paulo, tá? Guaianazes é? Ixi, é. Dá 80km daqui. Longinho. Dá pra ver que é longe, né? 80km e é tipo indo pra Congonhas, essas coisas assim. Isso, é por ali. É pra ali, né? É. Quase chegando no litoral ali já. Tá. Aí o show era... Era 8 horas da noite. Só que assim, a gente não tinha transporte. Mas isso, mas isso era, era, era próprio, era contratação, era o quê? Não, a gente fez o contrato. Não, não, não. Nessa época, ó. Mas você era freelancer? Não, não, não. A gente tinha banda, a gente tinha... É só pra dividir, porque senão a pessoa acha que essa treta é tipo... Foi agora, não. Eu vou contar uma de agora e vou contar uma de antes. Nessa a gente já tinha. A gente tinha empresário, a gente tinha produtor. A gente tinha tudo que uma banda precisava. Que é o Neata. Que é o Neata. Certo. A gente tinha tudo que uma banda precisava. E, inclusive, a parte do conhecimento, né? Que todo mundo tinha estudado pra caramba. Todo mundo tinha se preparado, né? Porque a gente já sabia o que a gente queria fazer. Aí a gente foi nesse show. Misericórdia. Quando a gente chegou lá, eu não lembro o nome da casa. Na verdade eu lembro, mas eu não vou falar o nome da casa. A gente chegou lá pra tocar. Não, não foi Neata, foi hipnose. Então foi antes, né? É, foi um pouquinho antes. Foi um ano antes. Foi hipnose. A gente foi tocar. A gente chegou na casa. O cara, ele... Ele falou... De acordo com... Com a demanda de público, né? Era o que a gente ia receber, entendeu? Justo. Chegamos lá, tinha só o cara da mesa de som. Chama ninguém? Ninguém. Num lugar longe. Três horas de viagem. Tocamos duas músicas. E fomos embora sem receber absolutamente nada. Porque o contrato estava especificando que... O que ganhasse com as entradas, entendeu? 50% era da banda, 50% era da casa. E como, de certa forma, a gente já era uma banda que já tinha um conhecimento no... Já tinha um reconhecimento, né? E como a gente tinha produtor, tinha um empresário, tinha gente por trás... Tem que ter alguém pra vender, né? Exatamente. Foi o que a gente imaginou. Ah, divulgaram, venderam ingressos, sei lá. Porque essa casa também que a gente foi tocar, era uma casa que já tinha nome. Entendeu? Não sei como que é a frequência de pessoas lá, porque eu só fui lá uma única vez. Né? É a pior forma possível. É, só fui lá esse dia. E esse dia deu tudo errado. Esse dia deu pau no Cubo do Baixo. Ixi, foi uma loucura, cara. Aí a gente tocou quatro músicas e foi embora. Aí ele falou sem receber nada? Não, mentira. Eles gastaram pra ir. Gastamos pra poder ir. Você pode dizer aí que... Gastamos com lanche, gastamos com bebida. Pagamos pra tocar. Pesado. Não, e outra. Nesse show que a gente foi, não tava lá nem o cara que empresariava a banda e nem o produtor. Pra eles verem o perrengue que a gente passou, entendeu? Porque pelo menos seria revertido, né? Eles pagariam lá e tava tudo certo, entendeu? Os caras já viram a merda e falam, mano, deixa os caras se fuderem lá e foda-se. Uma outra situação foi no... A gente foi tocar no parque municipal. A gente fez um... Essa é ruim também, é outro. É. Mas não foi tão ruim. Mas foi uma situação, sabe? A gente chegou lá pra tocar, tipo, o pessoal da produção, tudo já, falou, pô, botando mó fé na gente, né? Caraca, vocês são fulano de tal, não sei o que e tal. Aí fez a divulgação, encheu de gente. O parque tava... Só que chegou na hora, o cubo do baixo deu problema. Sempre ficou do baixo, né? O cubo do baixo começou a dar problema. Aí eu não sei se realmente o cubo do baixo deu problema ou se o técnico de som é que tava com fuleiragem. Por quê? Porque o técnico de som, ele não foi com a cara do nosso baixista. Aí tiveram uma treta lá e eu falei, agora já era, agora ferrou tudo. Porque assim, se tem um cara que você não pode discutir de jeito nenhum, você tem que ser o melhor amigo do cara. É o técnico de som. É. Porque ele que vai mandar se o seu show vai ser bom ou se vai ser uma merda. Olha, você é muito estrelinha, se você quer tocar num lugar e você acha que você tem que ser do seu jeito, cara. Você vai passar perrengue nessa vida, porque... Eu até comentei com um aluno meu, um dia, que eu fui tocar em uma casa em Osasco, né? E lá, o cara baixou minha guitarra. E não tava nem aí, né? Falou? Mano, o cara baixou minha guitarra e tchau. Eu falei, cara, tô vindo com um plicachê. É. Exatamente. Tô cagando e andando. Mas eu não discuti com ninguém. O dono da banda, né? Falou assim, ô véio, não tô ouvindo uma guitarra aqui? Aí o cara vai lá e... Aumentou. Eu? Entendeu? Então assim, evita discutir com as pessoas, que às vezes o cara tá três dias fazendo um evento lá. Exatamente. O cara tá cansado assim, ó. Aí vem um falar merda e ele falou, beleza, eu vou te fuder. E começa a te bagunçar. Às vezes ele pode baixar o som, às vezes ele pode tacar grave, às vezes ele pode distorcer o som. Ou ficar desligando, dando mute no som pra fingir que é cabo. Isso aconteceu no evento grande que a gente fez também. Foi um dos últimos agora. Já com uma banda boa, todo mundo, tudo músico profissional, todo mundo já... É, tinha tudo pra ser um show. Só que o técnico de som não foi com a minha cara. Eu cheguei lá, o evento ia ser sete da noite, eu cheguei três horas da tarde. O cara falou, não vai montar suas coisas. Eu falei, por quê, cara? Não, porque fulano de tal da banda principal vai montar as delas. Eu falei, cara, fulano da banda principal é um teclado e um DJ. Aí o cara falou, não interessa, cara. Quem manda aqui sou eu. Eu falei, tudo bem. Você acredita que esse cara me enrolou das três da tarde até às seis? Eu falei, agora, se o show é sete horas, como que eu vou montar tudo, equalizar, deixar tudo no esquema em uma hora? Você tá entendendo? Aí o resto do pessoal da banda chegou, a atração principal chegou, a mulher com quem eu ia cantar também chegou e não tinha nada pronto. Pesado. Eu tive que esperar a vocalista da atração principal chegar pra conversar com o técnico de som sobre o que eles iam usar no palco. Você acredita? Só depois disso eu consegui montar minhas coisas e também não discutir com o cara. Porque senão ele caga o trampo. Aí ele cagou antes. É antes do evento. Se ele discute, provavelmente o cara ia estragar o esquema. E foi um evento grande. Segundo a prefeitura, tinha setenta mil pessoas no local. Aí eu fui ver os vídeos depois, as duas primeiras músicas não ficou tão assim. E de certa forma a culpa foi minha, né? Porque a própria banda pôs a culpa em mim. Eu falei, gente, mas eu não pude fazer nada. Aí da terceira música em diante o show rolou, foi tudo legal. Depois o cara me pediu desculpa, falou que tava num dia ruim e tá tudo certo. Bom, pelo menos não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Foi meio ruim. É. Digamos que é uma situação de experiência, né? Depois eu te mostro o vídeo. Tranquilo. Então, ó, o ponto principal aqui era passar um pouquinho, porque é muita história. É. Falta ali a quatro pra uma. Misericórdia. E é isso aí. Seguinte. Pra quem tá começando agora. No caso você é batera, então pensa assim. Uma dica, ou dicas, pra quem tá começando e quer tocar batera. Ou seja, com banda toral, que hoje tá difícil. Muito difícil. Você tem que correr atrás e saber que... Tocar muito de graça. É. É pesado. Ou freelance. Entendeu? As principais dicas. Tipo assim, estudar, saber isso aqui, não saber... É. Um catado aí de umas coisinhas. Dá uma resumida. O que é a sua dica? Uma das dicas principais é estudar mais do que você consegue. Entendeu? Se esforça sempre um pouquinho mais, né? Se esforça sempre um pouquinho mais, porque você nunca vai deixar de aprender. E outra. Tenha foco. Saiba onde você quer chegar. Entendeu? E começa a diluir aos poucos. Ô, pra mim tá aqui em cinco anos, o que eu tenho que fazer hoje? Onde eu tenho que tá amanhã? Onde que eu tenho que tá em quatro anos? Pra que em cinco anos eu consiga isso. Mesmo que em cinco anos você não tenha, mas você tem... Você tem um direcionamento, entendeu? E sempre anota suas ideias e o seu planejamento. Porque isso é importante, pra você não perder o foco. Às vezes a sua ideia é mudar, acho que agora é legal isso aqui. Entendeu? Aí você vai lá, ah não, agora não, não, acho que eu quero isso aqui. Aí passa cinco anos e você fala, mano... Deu cinco anos, passou e você não fez nada. Porque você não tinha uma... Como que é? Um... Uma meta. Uma meta e um planejamento, né? Um planejamento. Planejamento é o essencial, entendeu? Porque é como eu falei, que uma meta sem um planejamento é só um sonho. Você planejar ou não, o tempo vai passar do mesmo jeito. Exatamente. Então é isso, é planejamento e estudar. Planejamento e estudar. Pessoal, fiquei aqui com o Andrezinho. Vai Andrezinho. Vai Andrezinho. Meu parceiro. Maravilha, tamo junto. O vídeo que eu postei falando que em cima da hora eu ia tocar, foi com esse parceiro aqui. Mas deu tudo certo. Só minha voz ficou cansada, sem preparo, mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Se inscreve nessa bagaceira aí, dá gostei, compartilha, não sei o que. E em breve tem vídeo novo no meu novo canal, que eu deletei tudo e fiz de novo. Ele fez o canal do zero, então tá zero mesmo, tem quase ninguém, né? Tem quase ninguém, tá lá, inclusive uma plaquinha em manutenção, mas em breve eu vou estar postando novos conteúdos aí. Ele vai passar o link pra mim, eu deixo aqui nessa loucura aqui. Pessoal, quem assistiu tudo aí, não tô ligando pra editar. Se você assistiu tudo aí é porque você quer alguma coisa, entendeu? Se você não tem força de vontade nem pra assistir um vídeo de uma hora, cara... Desiste, velho. Desiste. Vai procurar alguma coisa pra fazer, né? Eu quero saber como que eu posso fazer pra ganhar dinheiro pra trabalhar com música. Ah, eu queria um vídeo de três minutos, velho. Não tem nada resumido aqui. Aí você vai chorar, velho. Mano, então... Quem assistiu o vídeo inteiro, tá? Comenta aí se tem algum ponto, se você já tá trabalhando com isso, se tem alguma experiência engraçada. Comenta aí, compartilha com alguém, tá bom? Dá um gostinho aí, deixa o gostinho. E é isso aí, meus queridos. E ativa a notificação, né? Até as próximas. Essa notificação, mano, ativa, não chega nada pra mim, velho. Quando eu abro um inscritos lá, quando eu olho assim, eu falei... Mano, todo mundo postou vídeo, velho. E não chegou nada pra mim. Mano, só dá um curtinho aí e já era. Valeu, meu querido. Falou! Vai abordar depois. Então fala um pouquinho, nesses quatro anos, qual foi as maiores dificuldades pra você? A maior dificuldade é que assim, eu, no caso, né? É sua. É, sua. É, sofri muita humilhação tendo que pegar as coisas emprestadas, realmente. Porque teve até uma vez, teve até uma vez um baterista qualquer, que eu não vou nem citar o nome, toquei com ele esses dias atrás, a gente se falou, tudo certinho, muito bem, tá tudo certo, cada um no seu rumo. Que ele chegou, chegou no... Eu tinha conversado com o cara antes, né? Quando chegou no dia da apresentação, ele falou, mano, como que você quer trabalhar com música se você não tem equipamento? Claro que ele não falou com essas palavras, né? É, mas você sente, né? Ele me xingou mesmo, sabe? Ele botou pra lascar comigo. Caralho, esse é... É mendigo? Cadê suas coisas, velho? Tipo isso. Tudo dos outros, só pegando as coisas dos outros, né? Exatamente. Eu sei como que é. Ele até falou assim, ele falou, eu tenho, porque a minha mãe me deu. Entendeu? Eu falei, caraca, velho. Então assim, de certa forma, você também não tá tendo trabalho nenhum, né? Mas tudo bem. Esse tipo de dificuldade eu tive muito, durante quatro anos. Até em questão de ensaio mesmo, né? Que a gente não conseguia fazer muita coisa em casa, porque a gente não tinha recurso. Tinha que correr com um rádio. A gente usava um rádio como pedaleira. Porque o rádio distorcia o som, né? É isso. O rádio tinha uma distorção. E mesmo assim, a gente continuava afetado. Não tinha uma distorção boa, não, tá? Era só um negócio assim, ó. Que ele cranchava assim e se inscreve. É, saia um chiado no rádio e a gente falava, tá maravilhoso. E, ah, muitas vezes eu tive que criar um esqueminha pra poder treinar em casa. Pegava umas almofadas, colocava umas bacinhas, uns negócios assim. O famoso bater nas panelas, né? Exatamente. O famoso bater nas panelas. Baterista de panela, literalmente. Colocava assim umas bacinhas, uns negócios. E assim eu fui aprendendo. Só que assim... Que esse é o ponto que você falou antes, né? A prática. Você tem que praticar. Isso. E assim, história triste, né? História triste não combina. Tipo, eu não tenho bateria, então eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu não tenho bateria não, cara. Pega uns pedaços de borracha, velho. Sabe? Exatamente. Que você tiver. Bate numa almofada. Não tem dinheiro pra bateria. Compra um pad. Estuda no pad. Entendeu? Faz o melhor que você puder com o que você tiver. É, então. Porque como a gente não tinha muita condição também, entendeu? A minha mãe, ela incentivava. Mas eu nunca ganhei um par de baqueta de ninguém na minha casa. Já teve vezes de eu chegar no show com... Galho de... Amesha... Amesha não. De... Goiabeira. Cara, eu já ensaio com você, você tocando com galho. Eu já ensaio com você, tocando com galho, eu com violãozinho velho e quando fui tocar, peguei emprestado de novo. Exatamente. Chegou a época que eu não tinha nem baqueta, nem nada. Aí entrava nos festivais, era sempre discriminado. Discriminado. Essa parte de aceitação, pra mim, sempre foi a pior. Sempre era discriminado. Por mais que eu me esforçava, por mais que... Assim, já tava ali meados de 2008, mais ou menos, já tava tocando bem, entendeu? Já faz umas gravações, faz algumas coisas. Então já tava entendendo um pouquinho melhor. O que é Sleekr? 2008, era Sleekr. Sleekr, né? Eu lembro que foi... Um pouquinho depois, eu participei também, né? Fiquei quase um ano, não foi? Foi. Aí depois disso, veio hipnose. Que aí, de hipnose pra cá, eu já comecei a estudar, já comecei... Mas depois voltou o Sleekr? Não. Sleekr acabou em 2008. Foi de 2006 a 2008. Quem era desses Sleekr? Sleekr era o Roney... O LP, o Silas e eu. Aí depois foi o Hipnose. Depois foi o Hipnose. E tinha o Marcos também, aí depois o Marcos saiu. Isso, aí o Marcos saiu, aí deu toda aquela treta. Só que depois eu entrei no Sleekr. Não sei se foi uma revoltada, se uma... Não, você tocou com a gente um tempo. No Sleekr. Então, mas Sleekr acabou em 2008. Porque... Não teve uma releitura dele? Foi só em 2008. A não ser que tenha dado um tempo em 2008 e voltou no próprio 2008. Foi? É, mas de 2009 pra cá não teve mais nada. Porque aí... Então foi em 2008 mesmo que eu toquei. Foi uma loucura. Então eu acho que eu fui o último ano mesmo. É, que foi em 2008. É, então foi isso mesmo. A gente fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro e eu falando assim... Mano, não vou tocar mais não. Tchau. Não dá certo não. E eram os rolês muito longe, né? Esquisito, velho. Mas a gente comenta sobre isso também. Legal. Então as dificuldades, né? Primeira apresentação. Nessas tretas, entendeu? Tipo, ah, pega emprestado e tal, não sei o que. Tenta lembrar a primeira. Sabe? O que que deu certo, o que deu errado. Se foi bacana, se foi divertido. A primeira apresentação não foi a apresentação do show do Ira. Não foi. Pra deixar bem claro, não foi. Que a gente não conseguiu. Ele só tentou, tá? É, não. Ele ficou três dias, mas não deu certo. Não, é. Esse foi o incentivo que a gente teve, entendeu? Mas não. Nossa primeira apresentação foi em 2004. Foi num show míssil. Um ano depois, né? Isso. Foi em 2004. Que a gente falou com o Fernando Silva. Nossa. Ele é o proprietário da Rádio Astral. Ah, sim. Ele trabalhava pra prefeitura. E coincidentemente, a gente tinha encontrado ele num bar, numa alguma coisa assim, entendeu? E ele tava falando com alguém. Só que eu sempre fui um cara de pau, né? Ah, eu sempre fui esse cara espontâneo. E naquela época a gente tomava um guaranazinho junto, né? Então assim, tava todo mundo... Era um guaraná mesmo? É. Ah, beleza. Era um guaraná. Beleza. Sempre foi um guaraná. Um guaraná assim de... beleza. Aí a gente tava ali tomando um guaraná e tal e esse cara tava lá. E eu não sabia que ele era radialista. Aí eu ouvi ele conversando com alguém lá. Não sei se era com o prefeito, eu não lembro muito bem. Não vou conseguir lembrar agora. Ele tava conversando com alguém ali no bar. Aí eu cheguei pra falar pra ele que eu tinha uma banda, sendo que eu ainda não tinha. Na verdade era só eu e meu primo, o David. Certo. Aí ele falou, pô, legal você ter uma banda. Você quer tocar no nosso filmício? Eu falei, esse é o meu momento de brilhar. É agora. Aí a gente ficou um mês se preparando. Só que... Pô, já é um tempinho, né? Melhor do que três dias, né? Cara, três dias é zoado. Aí a gente ficou um mês se preparando. E nesse um mês, coincidentemente, veio da Bahia um outro primo desse primo meu. Que foi o André. Que é o Bahia, né? Que é o Bahia. Tem uma história com esse Bahia também, depois eu conto. Vai lá. Depois você entrevista ele também. É, tenta. Vai lá. Aí a gente chegou no local do show. O palco... Era palco de médio porte. A gente falou, meu Deus do céu. E o show era só nosso. Entendeu? Porque eu fiz uma propaganda pro cara. Tipo, falando que a gente tinha uma banda, que isso e aquilo. Que a gente já tinha gravação e tal. Tudo mentira. Porque a gente tinha gravado um negocinho... Fuleiro. Lá no estúdio, sabe? Com microfone só. Uma fuleiragem. Entendeu? Aí esse cara, ele falou pra mim. Ele falou, cara. Eu vou colocar vocês pra tocarem lá. Mesmo nunca tendo ouvido o som de vocês. Porque eu acredito no potencial que vocês têm. Só do que você tá me falando. Aí a gente chegou lá. O pessoal esperava uma banda de forró. Nossa. Foi maravilhoso. O pessoal esperava uma banda de forró. Na verdade, uma dupla. Porque assim, eu só dei o nome de André e David. Então eles imaginaram André e Davi. Você tá entendendo? Não é nome de dupla sertaneja? Aí chegamos lá pra tocar. Levamos, né? Nosso equipamento, que era um rádio desse tamanho. Peguei uns pratos lá emprestados. Tá tudo certo. Porque na escola onde eu estudava, tinha aula de música. Era prato meu ou era... Era prato mesmo. Prato mesmo. Porque na escola onde eu estudava, tinha aula de música. Aí a gente pegou os pratos lá emprestados da escola. A máquina de chimbal aqui. E o pedal. Em emprestado da escola. Aí a gente chegou pra tocar. Aí a gente fez uma abertura. E o pessoal esperando essa banda de forró. Eita. E aquele palco de médio porte. Um som estrondando. O pessoal começou a ir lá pra frente. Quando a gente começou a tocar, o pessoal começou a desviar. Assim, começou a sair fora. Triste, né? É. Porque assim, a gente tocava CPM 22. A gente tocava... Lembrando que ele começou em 2003. Isso em 2004. Então ele não tinha muita experiência. É, um ano. Um ano você não sabe nada. Um ano... E um ano hoje, às vezes, você toca pra caramba. Um ano... Enfim, né? Naquela época... Não tinha muita coisa, não. Não tinha videoaula em YouTube. Não tinha YouTube naquela época. Exatamente. 2003, 2004, 2005, 2006. Eu acho que 2007 o YouTube, né? É, eu acho que tava começando nessa época, né? Mas mesmo em 2007, 2008, não tinha videoaula. Tinha negro tocando. Entendeu? Então, assim... Anos depois que começou o material mais legal na internet. Antigamente não tinha, entendeu? Ou você tinha que comprar uma revista, ou você tinha que comprar uma videoaula. Que era tudo olho da cara. Você pega nessa época aí, o salário mínimo era tipo o quê? 300 conto. Por aí. 300 conto. 50 conto era uma videoaula. Entendeu? Era como se você fosse pagar, tipo... Hoje, uns... Uns 250 em uma videoaula, entendeu? Então, assim... Era um valor... E era tipo assim... Videoaula de 40 minutos. 45 minutos. É. Era... Era pá 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 pá. Assim, você faz assim, você faz assim, você faz... E nem todo mundo tinha acesso à internet, né? Eu, por exemplo, fui ter um computador há pouco tempo. De uns 4 anos pra cá. Entendeu? Que foi quando eu comecei a estudar de verdade, né? Porque eu toquei por 10 anos, sem direcionamento nenhum, né? Só tocava rock também, a gente ouvia, tirava e tava tudo certo. Quando eu comecei a estudar metrônomo mesmo, essas coisas, e começar a ir mais a fundo, foi um pouco mais pra cá. Bom, mas... Mas a primeira apresentação rolou. Entendeu? A gente tocou, recebeu, foi tudo certo. Ah, e recebeu. Recebemos, tá? E recebeu. Por quê? Era ruim? Podia ser, muito ruim. Só que é contrato. Eles entregaram e receberam. Então, lembra bem disso. O combinado não sai caro, né? É. Então, se você falou que vai tocar de graça, vai tocar de graça, velho. Exatamente. Depois não fica chorando. Depois não reclama. Se você fez o esquema lá e... Ah, vou tocar por 25 reais? Toca por 25 reais. Depois, ah, não, mas eu achei que você não tinha dinheiro. Meu valor é 300 conto, é 500... Não. Contra a sua palavra, entendeu? Isso é muito importante também. Ele falou que tinha gravação, que tocava, tinha banda. Beleza. Ele foi tocar. Ah, o cara não fez o teste antes pra saber se era bom ou não. Então, não é culpa dele. Exatamente. Ele fez o de vendedor. Ele foi lá e promoveu. Agora o resto, filho? Depois que tá tocado é tchau. Que se estrepe. Não, e o mais curioso é que... O cara ganhou? Ganhou também. Aí, ó. Mesmo sem toda essa publicidade que a gente tem hoje, né? Esses veículos de comunicação que a gente tem hoje. A gente conseguiu ainda fechar o primeiro contrato, né? Mesmo com um ano, né? Tocando só. É bem isso aí. Isso foi muito interessante, cara. Isso eu guardo pro resto da minha vida. Isso é bom. Poxa, eu fui... Quando eu fui receber a primeira vez na minha vida de alguma coisa com música, eu já tava... Eu já... Já tinha dado tudo errado já. Já tava dando aula já, né? Já tinha dado tudo errado já. Então, vamos lá. É... Trabalhar com música. De verdade, assim. Vou trabalhar só com música. Foi na época? Foi depois? Foi comigo? Foi naquela época? Não. Foi quando? Isso daí... Porque tem essa tentativa, né? Não, vou tentar trabalhar com música. Só com música. Aí você vai lá... Ih, não deu certo. Beleza. Aí tem a segunda, a terceira, a terceira. E aí, vai até o resto da vida, né? Quando eu decidi trabalhar só com música? Quando eu decidi trabalhar só com música? É. Ou a primeira tentativa. A primeira tentativa. Porque eu tentei umas quatro vezes antes de... Tipo... Que agora tem uns sete anos que eu tô só com música. Certo. Eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco tempo. Não, então... Mas eu tô falando assim, de tentar, de fazer, começar a... A fazer um cachê. Fazer... Mesmo... Porque é trabalhar com música. Não é viver de música. Certo. A ideia do... Da série é... Trabalhar com música. Então você pode ter o seu trampo e faz um... Um troco. Certo. Entendeu? Tipo assim, ah, vou fazer a cesta básica ali, vou tocar num lugar, vou... Não necessariamente assim, eu vivo de música. Aham. Eu trabalho com música. Entendeu? Eu tenho... Eu tenho minha profissão, mas... Também trabalho com música. Quando eu comecei a levar isso como profissão, foi em 2004. Naquela época mesmo? 2004 não, 2014, desculpa. Ah. Foi dez anos depois. Beleza. Foi dez anos depois. Foi dez anos de preparo pra mim ver se eu realmente queria. Foi mais ou menos na época, na minha época também. É. Foi em 2014. Por conta do meu irmão, novamente, me deu um chacoalhão de novo. Porque assim, a gente vai aprendendo coisas ao longo da vida, a gente acha, né, que tá bom. Só que assim, é... É o famoso... Como que é? É... Se acomodar, né? É, exatamente. Se acomoda. O que você não pode é se acomodar. Porque assim, se acomodar, digamos que seja parar no tempo. Entendeu? Aí, o que que acontece? Eu tocava, mas de certa forma eu não sabia o que eu tava fazendo. Porque assim, eu ouvia e reproduzia. Ouvia e reproduzia. Era só isso que eu fazia. Era um papagaiozinho. É. Tanto que quando a gente ia criar alguma coisa... Porque como a gente já... Lembrando que ele era o músico que tirava coisa de ouvido, tá? Não é de tutorial. É. Tirava música de ouvido. Tirava exatamente igual. Ouvia e reproduzia. Porque assim, lá em 2004 eu aprendi isso, né? Que o público, quando você vai fazer um cover, a gente participou de um festival, a gente foi muito discriminado. Porque os caras queriam que ficasse exatamente igual. Aí eu pus isso na minha cabeça. Que pra tirar música de outros artistas, tinha que ser igual. Independente de quem tava cantando, de quem é outro cara que tá acompanhando, sua parte você tem que fazer idêntica à que foi gravada. Enfim, em 2014, eu tava trabalhando com material de construção. Aí o meu irmão falou pra mim. Meu irmão falou, cara, eu já tinha, né? A minha bateria. Não é essa que eu tenho hoje, mas eu já tinha uma bateria. O meu irmão, ele falou assim pra mim, ele falou, cara, você tem talento. Você, não foi cara de pau que ele falou. Mas enfim, você é cara de pau. Você dá uma cara pra bater. Você consegue convencer qualquer pessoa de que o seu trabalho vale a pena. Mesmo sem nunca ter visto. Aí ele me mostrou uns vídeos de pessoas tocando em barzinho. Sabe? Tipo... Restaurante. É, e um material muito ruim. Material ruim. Não que eu fosse fazer também um material ruim. Mas ele falou pra mim, ele falou, cara... Tem gente que tá trabalhando aí, ó. Exatamente. E não é... Não tem um nível, né? Entendeu? Porque tinha gente que começava assim, igual eu fiz lá atrás. Começava com dois meses e tava tocando em barzinho. Tava, sabe? Tipo, mostrar nas caras. Entendeu? Que não é errado, tá? Que não é errado. Que não é errado. Se você... Cara, vamos, vamos. Tem potencial. Bora. Vamos pra cima. Vai pra casa, estuda, vai. Entrega melhor. Na outra semana entrega um pouco melhor. E, véi... Porque se você... Você só precisa ter um direcionamento. Se esperar ficar... Se esperar ficar... Ah, vou ficar foda pra começar a trabalhar. Você se lascou. Porque você nunca vai ser. Então. Aí... Ele me convenceu. Aí... O japonês com três anos vai... Vai nascer daqui a três anos, assim. Vai tocar melhor que você que toca vinte. Entendeu? Exatamente. Não tem isso. Aí, o que que ele fez? Ele falou pra mim. Ele falou, por que você não procura um curso de música? Aí eu falei, ah, vou procurar algo direcionado pra bateria. Aí eu entrei no Conservatório Heitor Villa-Lobos. Uhum. Na Fito. Uhum. E vi que tudo que eu aprendi... Aí ainda existia. Existe. Existe ainda, né? Aí eu vi que tudo que eu aprendi em dez anos, foi só reproduzir o que já existia. Eu não conseguia criar nada de novo. Você criava coisas que já existiam, né? Exatamente. Você só pegava os pedaços e... Isso. Entendeu? E outra também. Eu não estudava com metrônomo. Sabe? Não fazia nada profissional. Foi aí que eu comecei a enxergar melhor. Aquelas coisas que quando você grava, que você sente que um bumbo ficou meio fora. Exatamente. Uma caixinha deslocada ali. Ou assim, a música tem começo, meio e fim. Só que assim, a bateria, como a bateria é mais marcação, você tem que manter o mesmo ritmo, né? Aí você via que o bumbo do meio tava diferente daqui, o bumbo daqui tava diferente daqui e tava tudo errado. Só que isso... Uma caixa forte, outra caixa fraca. Exatamente, é. Porque é que a gente não percebe também que na hora de uma virada, né? Sempre tem uma mão que bate mais forte. É, acaba sendo inevitável. Só que aí você tem que controlar a força. Aí foi aí que eu comecei a estudar mais. Comecei a estudar rudimento. Comecei a estudar uma série de coisas assim. Que lá atrás eu achava bobeira. Entendeu? Que é você, tipo, pegar ali 40 minutos do seu dia pra poder dedicar a... Exercícios, entendeu? Porque o que vai fazer você evoluir são esses exercícios. Porque ritmo você já sabe. Tocar a música de fulano de tal parece fácil, entendeu? É porque tocar música, se você conseguir copiar o que já existe, beleza, tocou. O problema é você entender o que foi usado. Beleza, agora ó. Vou tocar aqui uma música X assim, eu preciso que você grava essa música tal. É parecida com aquilo. Aí você tem que criar. Exatamente. Não tem uma referência. Não tem. Ninguém gravou. Você vai gravar, né? E eu fiquei 10 anos só tocando rock. Então eu era aqui, ó. Entendeu? Pra mim tudo virava rock. Que aí, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a abrir mais a mente, né? Pra outros estilos. Porque independente de você gostar de um estilo próprio, você tem que tocar o instrumento. E não o estilo. Entendeu? Você pode tocar o estilo também. Só que aí você tem que ser o nível. Você quer tocar só o estilo. Você tem que ser o melhor naquilo. Você tem que ser o melhor naquilo. Porque senão, cara, você só toca isso aí. E ainda não é tão bom. Aí você tem que ser, então, o mais eclético, né? Você começou a ser mais eclético. Comecei a ser mais eclético. E comecei a deixar o rock um pouco de lado também. O rock eu guardo só pra mim. Toco na minha casa. E tá tudo certo. Porque pra tocar por aí, você tem que entender. Ah, o que as pessoas querem ouvir? Que elas estão dispostas a comprar, né? Exatamente. Entendeu? Foi aí em 2014. 2014, 2015. Que eu comecei a ter mais esse direcionamento, né? Falei, ah, tá. A partir de agora, eu vou trabalhar só com isso. Entendeu? Vou começar a me dedicar mais à música. Porque até então, quando você começa lá atrás, por mais que você tenha sonhos... Não, foi mais ou menos um ano depois que você me chamou. Não, eu te chamei em 2015. Então, foi em 2014? Isso. Em 2014, você falou assim, não, tem que fazer. Seu irmão puxou a orelha. Isso. Em 2015, você... Eu te chamei porque meu irmão puxou a orelha de novo. Meu irmão falou, cara, olha o Ávaro lá. Chama o Ávaro, cara. Toca vocês dois juntos. Porque assim, ó. Pra quem não tá entendendo, conheço ele há muito tempo. E eu já tinha tentado tocar algumas vezes em barzinho e tal, sertanejo. Só que eu nunca curti muito eu tocar em barzinho. Porque tem aquele ponto assim, é coisa minha, entendeu? Você tem que tocar o que você não gosta. Exatamente. E o negro fala assim, ó, toca tua coisa. Aí você... Mano, você tá de saco cheio. Você tá cansado. Você trabalha o dia todinho. Você tirou. Você tá, sabe? Tá frio. A mão doendo. Aí você não toca. Aí o cara fala, ó, você morre ruim. Sabe? Começa a ficar. É. Aí, tipo assim, anos atrás eu tinha já tocado algumas vezes em barzinho. Ficado um tempo. Aí eu falei, mano, vou parar e tal. Aí passou uns três anos, três, quatro anos assim que eu tinha parado. Aí ele fez a proposta que foi quando você falou assim, mano, vou... Foi, quando eu comecei a me dedicar mais. Então. Aí tanto que a gente tocou em alguns barzinhos, era até interessante. Só que a ideia não foi... Não parou só em mim. Né? Você não tocou só comigo. Porque tem muita gente que fala assim, ah, vou chamar fulano de tal. Fulano de tal não quer mais. Oh, fudeu. Até porque, assim, ele é batera. Então ele tocava batera, cajon, percussão, essas coisas. E eu fazia voz violão. Né? Ou voz guitarra. Ou algum instrumento harmônico. Só que tinha agenda que não dá pra fechar. Né? Aí eu apresentei ele pra uma moça. Né? Que é o Machado. Que é coisa eu chamo ela também pra... Pra falar uma loucura. Mas ela é estrela ou não, vai? É. Ela tá em outro patamar. Ela tá toda estrelinha. Agora não dá pra eu querer não. Então. Fala um pouquinho sobre como que era os... O fechamento de agenda. Sabe? Porque tinha um grupo de agenda lá, não sei o que e tal. Conta um pouquinho sobre o preparo que tem que ter. Pra fechar essa...